Será que vale a pena compartilhar essa oportunidade com outras pessoas? Olha só, pessoal, isso aqui é só do dia de hoje, tá? Um valor aí de bônus de equipe, né? Porque a equipe tá crescendo. Mais um bônus de influenciador, que é quando a gente tem um pacote ou os nossos diretos, somado aos nossos diretos, a gente alcança aí o volume de 2 mil dólares em compra de pacotes. Então, pessoal, será que ajuda ou não ajuda? A gente já começar aí a ter um valor desse aí por dia, porque nós estamos apresentando essa oportunidade para outras pessoas. Então, agora eu vou fazer só aqui esse valor. Aonde vai metade pra fila, que fica reservado para reciclagem, quando eu tiver na minha, ao invés de receber. E metade já entra aqui em seus fundos. Agora eu vou fazer o saque também no bônus de rede, vai acontecer a mesma coisa. 50% vem pra cá, onde tá escrito seus fundos, e 50% vai pra ali onde tá escrito reservado para reciclagem. Vamos lá. Prontinho. Ficou agora esses valores aqui, né? Eu já tenho disponível 41 dólares, que se eu quisesse sacar agora, eu já sacaria, tá? Será que 41 dólares por dia já não ajudaria, né? Então vamos lá. Só que o que eu vou fazer? Olha aqui, pessoal, a minha propaganda aparecendo, ó. Isso aqui eu fiz a propaganda do nosso canal, o Investidor Elite. É onde a gente tá colocando todos os tutoriais aí relacionados aqui ao nosso negócio, tá bem? Então se você tem dúvidas de como vincular uma API, como fazer um cadastro, como fazer um saque, como fazer as tarefas, tudo isso a gente tem no canal Investidor Elite. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o upgrade, tá? Do plano. Porque eu ainda estou aqui na fila. Gente, já passou de meia-noite, já tá na hora de fazer as tarefas. Novamente. Lembrando que agora são três banners pra gente clicar e assistir. E um que a gente tem que agora compartilhar, tá bem? Pessoal, agora eu vou fazer o upgrade com esse valor que entrou pra mim. Então vamos lá. Comprar pacote. Quatro. Prontinho. Eu já fiz o upgrade. Agora eu estou com o pacote de 880 dólares, tá bem? E eu vou mostrar pra vocês o quanto eu iniciei aqui. Só de entrar nessa fila única e de reciclar, eu fui fazendo os upgrades aqui. Com os próprios valores que foram entrando com esses paybacks, né? Que a gente foi recebendo ao ciclar na fila. Tá aí, pessoal. Foi apenas um único depósito de 100 dólares. Será que vale a pena compartilhar essa oportunidade? E hoje, ó. Já tem aí um total ganho de 2.348 dólares. Será que vale a pena compartilhar essa oportunidade? Então, pessoal, é isso. Fiz esse vídeo pra compartilhar com vocês o quanto é maravilhoso desenvolver esse negócio, compartilhar essa oportunidade. E o quanto que isso pode, sim, fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá bem? É isso. E até o próximo vídeo.